Gabriela Spahnik ataca outra vez, dessa vez foi a Marlene Fabella e a Thalia, como assim o Zéu? Não sei se foi bem um ataque, mas para algumas pessoas foi. Nesse vídeo aqui eu vou listar as brigas de Gabriela Spahnik e dizer quais eu acho que ela tem razão e quais eu acho que são brigas desnecessárias e que talvez ela não seja muito certa. Lembrando que eu gosto da Gabriela Spahnik, sou fã dela, mas a gente não pode passar também fã em tudo, né Michel Gobira? Que é também fãzaço da Gabriela Spahnik. Por exemplo, vamos começar com a Carmen Salinas. Com a Carmen Salinas ela não gostava porque a Carmen Salinas contratou advogados para livrar a Celeste, a menina que a Gabriela diz ter envenenado ela e o filho, pagou advogados para tirar ela da cadeia. E os advogados eram tão bons que realmente conseguiram tirar a menina da prisão. Então, nesse caso, eu realmente acho que a Gabriela Spahnik está coberta de razão. Porque se fosse eu também, nossa, eu ia ficar pé da vida. Uma pessoa que não tem nada a ver com a minha vida, pagar o advogado para livrar a cara de uma pessoa que quis matar a família toda? Complicado, né? Então, nesse ponto, briga 1 está certo. Depois, ela também tem uma briga com o ex-cunhado dela. Porque o ex-cunhado, ela acusa de tentar alienar a irmã dela, afastar a irmã dela dele. O irmão, o ex-cunhado realmente era um traxe, tanto é que a irmã se divorciou. Então, aí, você pode ver que realmente ela teve aí uma razão, né? Parece que ela emprestou dinheiro, ele não quis devolver. Gente, é por isso que eu digo, não emprejo dinheiro a ninguém. Eu mesmo não emprejo mais dinheiro a ninguém. Um dia desse, me inscreveram alguém no Instagram, pediram 30 mil reais. E não foi nem emprestado. Foi dado mesmo, 30 mil. Eu falei, gente, se eu tivesse 30 mil assim na minha conta, vocês acham que eu estava aqui fazendo roteiro de vídeo, gravando, editando e tudo mais? É, apesar que 30 mil não é muito assim, né? Mas eu não tenho 30 mil na minha conta. Ai, que zera aí. Por favor, se alguém tiver 30 mil, me mande também, tá? Então, assim, você emprestou, a pessoa não paga e ainda fica fazendo a sua caveira com a sua irmã e tal. Certo, estava ela. Então, ponto para a Gabriela Spanik, dois pontos. Aí, depois, teve o caso da Lucero. Aí, foi mais complicado. Porque saiu, vazou um áudio da Gabriela Spanik falando muito mal da Lucero. Falando que ela não prestar, que ela é emitida, que ela trata mal as pessoas e tudo mais. Mas, eu acho o seguinte, esse áudio vazou, ela não falou isso para a televisão. Ela pode achar o que ela quiser das outras pessoas. Imagine se a sua conversa de WhatsApp fosse parar no Jornal Nacional. Você estaria onde agora? Me assistindo? Não, provavelmente você estaria na cadeia. Ou ainda processado, ou então cancelado. Hoje em dia se cancela todo mundo por qualquer coisa. Então, na verdade, eu acho o seguinte, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. A experiência da Gabriela Spanik foi essa com a Lucero. Se é verdade ou não, isso cabe a ela. Mas, enfim, ela tem o seu direito. Então, no caso aqui, não acho que ela esteja muito errada. Porque foi... Ela não falou isso na televisão. Foi um áudio que vazaram. Depois foram perguntar para ela e ela reiterou. Disse, é, eu acho isso mesmo e tal. Não ligo a fancor, mas também não quero contato. Aí eu acho o seguinte, que nesse caso, já falando para a televisão, como é que ela ia desdizer? Também se ela desdizesse, também seria visto como falsidade. Como é que ela ia contornar essa situação? Então, eu acho que, na verdade, nesse caso, ela tem razão. Quer dizer, eu não estou falando que ela tem razão dizendo que a Lucero é dessa maneira que ela falou. Não conheço a Lucero. Não sei se é, não sei se não é. Não vou dizer que seja. Mas eu falo razão no sentido de que, pelo menos, não foi na televisão que ela falou, ou o áudio que saiu, né? Agora, se a Lucero realmente foi assim, se a Lucero realmente tratou ela e tal, aí já são outros 500. O que a Lucero falou é que não tem nada para falar mal da Gabriela Spanik, e nem de ninguém e tal, e que sempre trabalhou muito bem com ela. Ou seja, nesse caso, a Lucero acabou saindo por cima, né? Porque a Lucero não comeu essa pilha, não devolveu e tal, e então ficou parecendo que a Gabriela estava falando sozinha. E foi mais ou menos isso que falou o apresentador Gustavo Adolfo Infante. Na verdade, ele falou isso que eu falei, porém, muito mais, né? Ele falou que a Gabriela Spanik, ela abriu com todo mundo, que ninguém gosta dessa senhora, uma pessoa conflitiva e tal. E a Gabriela ficou pé da vida com o Gustavo Adolfo, por ele ter falado isso, dizendo que essas falas poderiam atrapalhar ela no trabalho dela, né? Vender ela à população como uma pessoa conflitiva e tal. E aí o que foi que a Gabriela Spanik fez? Processou o homem. Ou seja, a Gabriela Spanik, se queria provar que você não era, era melhor deixar passar, não comprava essa briga. Aí ela comprou essa briga, aí ele acusou ela de querer censurar, né? A coisa da liberdade de expressão, foram para os tribunais e tal. Ou seja, gastou um dinheiro com um advogado. No final das contas, o que aconteceu? Ela perdeu a causa. Perdeu a causa e teve que pagar ainda os custos dos advogados dele. E também todos, acho que ela teve que pagar uns 50 mil, 50 milhões de pessoas americanas, uma coisa assim do tipo, que é um dinheiro de um carro novo. Então assim, eu acho que ela poderia ter reclamado, acho que ela poderia ter falado muita coisa ruim dele, mas processar, a gente passa tudo que você puder na sua life para não precisar processar, nem ser processado. Porque se tem uma coisa que tira anos da sua vida, uma não, duas, manteiga e processo judicial. Nossa, é um estresse. Então aqui eu vou dizer, ela estava certa por um lado de não gostar, está no direito dela, de não gostar do que ele falou, mas eu acho que ter processado, ido assim com muita força e tal, acho que ela comprou uma briga, nesse caso aqui, uma briga errada, porque resultou quase um tiro que saiu pela culatra. Então ela teve que pagar, aí entrou com o advogado para não pagar o valor que pediram e tal, alegando que é mãe solteira, tem que cuidar do filho, e realmente é. Depois teve lá o reality show que ela participou, e teve uma briga abismal com a Alicia Machado. Ali é a Alicia e ela começaram a discutir por umas bobas e tal, e Gabriela começou a tomar um certo ranço dela, e aí a Gabriela ainda por cima saiu do reality show, falando mal do reality show, ou seja, o reality show foi feito pela Telemundo, que faz muita novela. Então nesse caso eu também acho uma outra briga que a Gabriela Hispanic não deveria ter comprado. Uma briga desnecessária, tanto com a Alicia Machado, quanto com a Telemundo, porque depois ela ainda fez outro reality show na Telemundo, tipo Masterchef, e ela saiu falando mal do reality show, na verdade, falou que estavam roubando lá para uma das participantes, que era a favorita da produção. É verdade isso? Não sabemos se é verdade e se não é, mas bom, os outros não saíram, só saiu ela. Então aqui, outra vez, nesse caso eu acho que ela está errada. Nesse caso, ou então pelo menos desnecessário. Pelo menos desnecessário, no mínimo desnecessário foi. Agora, recentemente, teve o outro reality show, que é aquele das vilãs, né? Secretos de Bidjana. E nesse reality show, ela falou coisas muito fortes sobre a Cynthia Clítico. Lembra da Cynthia Clítico? A madrinha da Angelique Bodger, na novela Tereza, que inclusive vai ter um vídeo sobre Tereza aqui, um tudo sobre a novela Tereza, tudo que você não sabia. Se inscreva no canal para não perder. E ela deu a entender o seguinte, que a Cynthia Clítico cheirava leite em pó, já sabe do que se trata, né? Bebia. E ela teve um período complicado, a Cynthia Clítico, mas não há tanto, segundo conta, a própria Cynthia Clítico. Na verdade, a Gabriela Hispânico ficou com uma certa raiva da Cynthia Clítico, porque um dia elas estavam conversando sobre imprensa, e a Gabriela Hispânico falou muito mal do Gustavo Adolfo Infante e a Cynthia Clítico não ficou do lado da Gabriela. Porém, a Cynthia Clítico só falou o seguinte, que a experiência dela com o Gustavo era outra e que ela amava esse Gustavo, que ela achava ele divino e tal. Aí, a partir daí, pronto. A Gabriela Hispânico já ficou realmente chateada com ela, também juntou Laura Sapata lá, elas começaram a conversar. Laura Sapata é inimiga mortal da Cynthia Clítico, porque as duas brigavam para ser a presidente lá do sindicato dos atores. Então, nesse caso aqui, eu acho que a Cynthia também foi errada. Acho que a Cynthia perdeu a mão. É chato quando você não gosta de uma pessoa e a pessoa com quem você convive gosta. Você pensa, poxa, por que não ficar do meu lado? É realmente chato, Gabriela. Mas eu acho que ela foi errada nas coisas que ela falou. Aí, depois, também teve o caso do Pablo Monteiro. Até fiz recentemente, porque ela acusou o Pablo Monteiro de ter meio que abusado dela quando eles estavam na casa de Los Famosos, lá que era tipo o Big Brother. Nesse caso, ela está certa. Nesse caso, ela está completamente certa, porque ela conta que ela foi lá fumar no fumódromo deles. Essa parte não é gravada, só pode ter duas pessoas lá. E aí, diz que lá, nesse momento, ele pegou nele e tal. E ela não teve medo. E também não é a primeira vez que falam isso do Pablo Monteiro. Mas será que foi verdade? Eu acredito que deva ser. Apesar que agora também, nossa, como está uma situação complicada. Estão falando que até a própria Ana Hickman meio que fojou. Falei, não acredito. Eu não acredito. Eu não quero acreditar. Tem que ver os fatos. A gente, às vezes, gosta da pessoa e não vê os fatos. Vamos ver os fatos. Eu ainda não me adentrei nesse caso da Ana Hickman. Mas eu tosse que não. Eu tosse que seja verdade e tal. Eu gosto da Ana Hickman. Tem também a Geraldine Bassan. Ela deu uma entrevista recentemente a Gabriela Spanik falando, assim, do nada, Geraldine Bassan le barrou. Ou seja, ele meio que deu uma roubada ali no namorado que ela tinha, um cantor venezuelano. Que elas faziam uma novela junta. Ela conheceu esse cantor que estava saindo com a Gabriela Spanik. E aí, depois, esse cantor falou que teve um rally-roll lá com a Geraldine. Que eles foram lá para um hotel na Flórida e tal. Eu acho que não precisava se dispor com a Geraldine contando isso. Ela está errada? É, não sei. Também acho que não é uma questão de estar certa e de estar errada. Eu acho que é mais uma questão. Nesse caso, eu acho que ela está errada por um seguinte fato. Como ela já está sendo muito estigmatizada com essa coisa, com essa fama de ser conflitiva e tal. Eu acho que ela foi errada. Porque, ao falar isso, não ia agregar nada de valor para ela. Só ia agregar coisas negativas. Porque as pessoas iam falar. Está vendo como ela gosta de uma picuinha? Está vendo como ela gosta de entrar em uma confusão? Então, nesse sentido, pensando politicamente, pensando na diplomacia e também na sua reputação como tal. Eu acho que ela foi errada. Ela é muito intensa. Depois de tantos anos. Aí ela falou assim, rindo e tal. Num plano assim, mais relaxado. É, não sei. O que você acha? Escreva aí embaixo nos comentários sobre esse caso da Geraldine Bassan. Nessa mesma entrevista que ela balconeiou. Assim é que se diz no México, né? Quando você expõe uma pessoa, ela também balconeou o Miguel de León. O Miguel de León, o Douglas Maldonado, tão bonzinho, deu os 2 milhões de dólares da fábrica Bracho. Ela disse o seguinte, que todo mundo fica falando que ele, o de León, o Miguel de León, é um santo, que ele não queria se separar, que ele era bonzinho, que ela botou corno nele e tal. E ela disse que não aconteceu nada disso. Muito pelo contrário, disse que ela simplesmente deixou de amá-lo, já queria se divorciar. Ele não queria dar o divórcio. Ela disse assim pra ele, se divorciar de mim, eu dou 50% de tudo que eu tenho. Ele disse, agora, já, vamos separar agora, agora. Muita gente que gosta do Miguel de León não acreditou nela. Outra vez eu digo, não é questão de acreditar, não acreditar. A questão é que, se realmente aconteceu, eu acho que nesse caso, eu vou passar um pano. Porque o que acontece? É meio duro também você, há anos, apanhando, porque muita gente fica do lado do Miguel de León. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o divórcio deles, e você pode ver nos comentários que muita gente fica lá do lado dele. Então, se realmente aconteceu da maneira como ela conta, de fato, é muito chato, né? Você deu 50% de tudo que você conquistou, e o outro é que ainda sai como um bonzinho na história. Aí é o que ela fala na entrevista o seguinte, já cansei. Já cansei, então agora não vou mais me segurar, vou falar. E aí ela falou, ainda mais que o nome do programa era Confessiones de Telenovelas. Acho que esse era o nome do programa. Então, assim, juntou o nome do programa com essa coisa dela sempre ser apontada como a que traiu, a falsa. Agora vem as últimas duas que ela baliconeou. O que acontece? Ela agora está fazendo uma novela chamada Bebir de Amor. Ela faz uma vilã. Perguntaram, né, como ela se mantém esbelta e tal. Aí ela falou, eu fiz umas cirurgias, como todas fazem. Fiz uma lipo, explicou lá o procedimento estético que ela fez. Aí depois ela disse o seguinte, mas não foi no mesmo médico que tirou a costela da Thalia. Essa história de que a Thalia tirou uma costela existe, mas ninguém sabe se é verdade, ninguém sabe. Já virou uma lenda urbana, né? Mas a partir do momento que a Gabriela Spani, que fala com todas as letras, que não foi no médico que tirou a costela... Uma coisa é eu dizer um jornalista, uma coisa e tal, que trabalha com isso, né? Por exemplo, ela pode contratar alguém em algum evento, quem sabe? Pode ficar chato, né? E outra coisa, volto a dizer. Como então ela já tem essa forma de ser briguenta, falar essas coisas aqui, o professor vai começar a dizer a ela que ela está de inveja. Inclusive, na propaganda da novela, Bebeira de Amor, a pergunta do final era assim, Bebeira de Invidia ou Bebeira de Amor? Aí pronto, o povo vai pegar essa frase, Bebeira de Invidia, ou seja, é quase uma piada pronta para a Gabriela Spani. Ou seja, é quase um bullying pronto que ela está fazendo a si própria. E aí vem o caso da Marlene Favela, que foi ainda pior. Porque nessa mesma entrevista a Gabriela Spani que falou, não foi nem no que tirou a costela da Thalia e nem no médico da Colômbia, em que a Marlene Favela fez de tudo que se possa imaginar. A gente nem sabia que ela tinha feito procedimentos estéticos, assim, cirurgia mesmo, a Marlene Favela, eu não sabia. A Marlene Favela nunca falou da Gabriela Spani, que as vezes que falou eu sempre vi falar bem. Tampouco fui ao médico de Colômbia, de muitas, por exemplo, de Marlene Favela, que lhe fizeram todas. Aí o povo fala, tá com inveja, porque Marlene Favela agora está, assim, no auge. Inclusive, a Marlene Favela está concorrendo à interpretação feminina mais carismática do ano, no prêmio Alos. A Gabriela Spani, que ganhou nessa categoria no primeiro ano, né? Então, e agora? Será que ela vai ganhar a Marlene Favela? Se inscreva no canal pra você não perder, a premiação vai ser no dia 5 de março, se tudo ocorrer bem. Vá lá no Instagram, arroba Academia de Telenovelas, que lá estão todos os indicados e tal. Vou deixar o link aí no primeiro comentário. A impressão que eu tive é que pra ela justificar os procedimentos estéticos que ela fez, a cirurgia e tal, ela quis dizer, deixar claro, que todas as outras também fazem. Principalmente quem tem filho e tal, ela faz todas as artes que têm filha, a primeira coisa que elas fazem é a cirurgia. Eu entendi o que ela quis fazer nesse sentido. Porém, dizer nome, sobrenome e tal, e da maneira, assim, tão direta como ela é. De certo modo, ela tem uma qualidade, mas em alguns momentos pode dar aí uns escorregos. O que é que você acha? Michel Gobira, venha cá, meu filho, venha defender a Gabriela Hispani, que me ajuda a defender a Gabriela, que está difícil, né? Escreve aí embaixo nos comentários o que você acha. Dê o like também aqui no vídeo, senão vai ficar o seu dedo. Se inscreva na bodega do canal. Acabou, Marginal. O que é que você acha 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 que você